Enquanto houver carnaval, seu nome será imortal Enquanto houver carnaval, seu nome será imortal Alô família, graças a Deus, existe a caprichosos de pilares em nossas vidas É só alegria, sorria cavaco, sorria Enquanto houver carnaval, seu nome será imortal E o mestre anunciou, pode apostar, a caprichosos vai voltar Enquanto houver carnaval, seu nome será imortal E o mestre anunciou, pode apostar, a caprichosos vai voltar Respeitável público, o ciclo braço nunca vai começar Mostrando a força do povo, mas cariofa não pode faltar Vejo o talento do malabarista e o balançar da corda bamba Na lona um misto de sentimentos que termina com glória e samba Na lona um misto de sentimentos que termina com glória e samba Aqui tem palhaço que faz rir, há também o que nos faz chorar Tem até aquele louco que nos faz mal e quando aperta corre pro laranjão Aqui tem palhaço que faz rir, há também o que nos faz chorar Tem até aquele louco que nos faz mal e quando aperta corre pro laranjão Nas cartas, nas cartas da cigana Novo a realidade, sem ilusão, mostram felicidade Quem doma, quem doma, quem doma o leão Encarna as pernas do assurro, buscando o melhor futuro E o mágico, o mágico? O mágico tira a luz da cartola, ilumina a banda venenosa Fazendo o picadeiro cantar Nosso povo não desiste antes da hora O show tem que continuar E a saudade de retornar ao palco especial Somos a trupe de pilares Caprichando nessa festa sem igual Enquanto houver carnaval Seu nome será imortal E o mestre anunciou Pode apostar A caprichosos vai voltar Enquanto houver carnaval Seu nome será imortal E o mestre anunciou Pode apostar A caprichosos vai voltar Respeitável público O cinco braços nunca vai começar Alô família de milários Chega junto Chega junto Essa é a nossa comunidade Vejo o talento do malabarista E o balançar da corda bamba Alô minha velha guarda Meu respeito De sentimentos Que termina com glória e samba Na lona um misto Alô minha falha De sentimentos Que termina com glória e samba E aqui, e aqui? Aqui tem palhaço Que faz rir Há também o que nos faz chorar Tem até aquele louco Que nos faz mal E quando aperta Corre pro laranjão E aqui, e aqui? Aqui tem palhaço Que faz rir Há também o que nos faz chorar Tem até aquele louco Que nos faz mal E quando aperta Corre pro laranjão Nas cartas Nas cartas da cigana Nova realidade Sem ilusão Mostra o que? Mostra a felicidade Quem toma o leão Em cada serra do sul Buscando o melhor futuro Alô, vice-presidente Juliana Leandro A luz da cartola Ilumina a banda venenosa Bom bateria Que show, que show É venenosa O pincadeiro e o pincadeiro Nosso povo não é triste Antes da hora O show tem que continuar E a verdade De retornar ao palco especial Alô, nosso diretor Carmo de Pilares Caprichando nessa festa Sem igual Enquanto houver carnaval Seu nome será Imortal Alô, carnaval Pode apostar A caprichosos Vai voltar Enquanto houver carnaval Querido Fernando Leandro Seu nome será Imortal Seu nome será Imortal Pode apostar A caprichosos Vai voltar Graças a Deus Existe a caprichosos De Pilares Em nossas vidas É só alegria Sorria, Cavaco Sorria Sorria